Nesse vídeo você vai poder conferir 5 truques top para iPhone. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubignac e eu como boa usuária de iPhone há muitos anos, resolvi trazer um vídeo diferente hoje aqui para o canal compartilhando com vocês alguns truques, algumas dicas que eu mais utilizo no meu iPhone no meu dia a dia. São realmente dicas muito úteis para você que tem iPhone, às vezes não sabe, ele tem tanta coisa ali, às vezes uns recursos meio escondidos, que a gente acaba não sabendo como utilizar. Isso pode vir a facilitar demais o nosso dia a dia. E se vocês gostarem desse vídeo e quiserem que eu traga mais dicas, deixa aqui nos comentários para eu poder trazer a parte 2 desse vídeo com mais dicas e truques e também para eu entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, assim eu consigo desenvolver mais assuntos interessantes relacionados à iOS, né, ao iPhone, aqui para o nosso canal, ok? Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever e se de alguma forma esse vídeo vai te ajudar, peço por gentileza que você não saia sem deixar o seu like, porque ajuda demais a nossa comunidade a crescer aqui no YouTube, certo? Então agora, sem enrolação, bora para as dicas! E a primeira dica que eu quero deixar é como você pode chamar, iniciar uma conversa no WhatsApp sem a necessidade de adicionar aquele número na sua agenda, tá? Isso é muito legal, é muito útil, porque às vezes você só quer conversar com uma loja, perguntar alguma coisa, não precisa ficar adicionando ali na sua agenda telefônica números que talvez você nunca mais vai usar. Então eu vou copiar esse número de telefone, né, simulando aí que você copiou, por exemplo, o número de uma loja ali na internet mesmo, no Facebook. E o recurso que eu utilizo para fazer isso é aqui no Atalhos. Então eu tenho um atalho, na verdade eu tenho dois atalhos, um é chamar no Zap e o outro é mensagem no WhatsApp. A diferença entre eles é que um é mais completo do que o outro, normalmente eu uso esse aqui, mensagem do WhatsApp, é só clicar nesse atalho que vai abrir essa janelinha aqui em cima e eu vou colar o número que eu copiei, né, vou dar um ok, ele vai me perguntar se eu quero abrir no meu WhatsApp normal ou no Business, porque eu tenho os dois aqui no meu celular. Vou clicar aqui só para exemplo mesmo, abrir no WhatsApp Business e olha só, prontinho, já abriu aqui a conversa daquele número que eu copiei para eu poder mandar mensagem sem a necessidade de eu precisar adicionar o número na minha agenda telefônica. Eu uso demais esse recurso no meu dia a dia e quis compartilhar com vocês. Essa dica, pessoal, eu aprendi lá no canal Apple Boy. É um canal muito legal de dicas de iPhone e esses atalhos foi ele mesmo que disponibilizou. E bom, como esse atalho chamar no WhatsApp é um pouquinho mais complexo, eu vou compartilhar com vocês, só para vocês clicarem no link aqui na descrição para poder instalar esse atalho no celular de vocês, esse mensagem no WhatsApp. Quando a gente clica nesses três pontinhos, olha só, tem aqui a parte de compartilhar e eu vou copiar o link aqui do iCloud desse atalho só para vocês copiarem. Para instalar esse atalho é muito simples, vocês só vão clicar lá no link que eu vou deixar aqui na descrição. Então você clica, ele vai carregar, espera aqui um minutinho. Aí você vai clicar em configurar atalho e vai clicar em adicionar atalho. No meu caso, eu não vou adicionar porque eu já tenho para não dar conflito, mas é bem simples de instalar. E aí é só sair usando ali o atalho muito prático. E a próxima dica é relacionada à segurança. É uma dica que eu implementei aqui no meu celular para dificultar caso o nosso celular seja roubado. Nessa dica você vai conseguir bloquear a central de controle. Então normalmente se você não tiver com essa função configurada, a pessoa vai conseguir, mesmo sem ter o Face ID aqui cadastrado, arrastando aqui de cima para baixo, ter acesso à nossa central de controle. Desativar essa função para o dono do iPhone não vai interferir em nada, porque com o Face ID a gente só olha que ele já vai estar desbloqueado, aí eu vou ter acesso à minha central de controle. Num cenário onde o seu iPhone é roubado, por exemplo, o ladrão, por não ter o Face ID cadastrado, não vai conseguir desbloquear o celular, não vai ter acesso à central de controle e não vai conseguir desativar 4G, Wi-Fi ou outras funções importantes que a gente normalmente consegue acessar ali pela central de controle. E o caminho para você fazer essa configuração é ajustes, aí a gente vai rolar aqui até achar o Face ID, vai digitar o código, o seu código de desbloqueio, aí a gente vai rolar até mais aqui para baixo e vai desativar essa função central de controle. Veja que a minha está desativada. Estando com essa função desativada, aí a central de controle só vai ser possível acessar ali pelo atalho depois de desbloquear o seu iPhone pelo Face ID. A terceira dica que eu separei para vocês, pessoal, é colocar um contato aqui na tela inicial do seu iPhone, assim como eu coloquei aqui do meu marido. Está o contato ali, Saulo, né? Amor, porque a gente é fofinho. E está a fotinha dele aqui. E toda vez que eu quero falar com ele, eu não preciso procurar ali na agenda telefônica, eu só venho aqui, clico e pronto, já está fazendo uma ligação aqui para ele. Também é uma forma de deixar tudo mais prático ali no seu dia a dia. Eu só não indico que você faça com todos os contatos da sua agenda, porque o objetivo aqui é facilitar a sua rotina, o seu dia a dia. Então, o mais indicado, na minha opinião, é você fazer isso apenas com aqueles contatos mais frequentes que você utiliza, assim como eu sempre estou falando com ele. Então, coloquei aqui apenas o dele na minha tela inicial. E agora eu vou ensinar vocês como fazer. Ah, Fran, mas por que você não usa o A-City, né? Dá para chamar ali A-City, ligar para fulano. Como eu disse, a ideia é simplificar e deixar mais prático. Pelo A-City, tem alguns pormenores. Por exemplo, se você tem duas vezes o nome da pessoa salvo com dois números diferentes. Por exemplo, mãe celular, mãe casa, né? Residencial. Algo nesse estilo. Quando você vai falar A-City, daí ela vai te perguntar, Mas é o mãe residencial, ou é o mãe... Enfim, né? A ideia é realmente você ter alguma coisa ali mais prática. Por isso que eu utilizo esse atalho e para mim é bem prático para o meu dia a dia. E para fazer isso, novamente, nós vamos precisar do Atalhos. Esse aplicativo aqui é muito top, né? Vejam que eu tenho um atalho aqui que está call, que é para ligar amor, que é o meu marido. E para isso, você vai ter que criar o atalho para a pessoa que você quer ligar. Dessa vez, não tem como eu deixar o link, porque você tem que criar fazendo o passo a passo que eu vou te mostrar agora. Mas é bem simples, fica aqui comigo que eu vou te ensinar. Primeiro, você vai clicar aqui em mais e depois adicionar ação. Veja que aqui tem o bloco de ligar. Aqui já vai aparecer os contatos mais frequentes, né? Que você costuma a conversar. Mas se por acaso não aparecer o contato que você está querendo ali adicionar no seu atalho, você vai clicar aqui no mais, vai aparecer essa tela aqui para você. E nesse primeiro bloco de ligar para, está vendo que está escrito contato aqui um pouquinho apagadinho? Você clica e já vai ter acesso à sua agenda telefônica para poder adicionar o número de contato que você quiser. Adicionei aqui o da minha irmã só para exemplificar para vocês. Depois disso, você vai clicar nesses três risquinhos aqui no canto superior da tela. E vai clicar na opção adicionar a tela de início. Vai abrir essa outra janela onde você pode renomear. Aqui para mim está novo atalho. Eu vou colocar aqui o nome da minha irmã. E o legal é que você também consegue colocar uma foto aqui para esse contato. Para aparecer igual estava aparecendo ali do meu marido a fotinha dele. Para isso, é só você clicar aqui no ícone laranja. E você pode tirar uma foto agora do seu celular e escolher a foto da sua galeria. Então, nesse caso, você salva uma foto da pessoa ali na galeria do seu celular. Aí você vem aqui, por exemplo, escolher foto. Abriu a minha galeria. Vou selecionar uma foto aleatória, minha mesmo, só para mostrar aqui para vocês. Como vai ficar bem certinho a foto do contato e o nome dele. Muito legal. Agora, por fim, eu vou clicar em adicionar. E prontinho. Olha só aqui na tela do meu celular o atalho que eu acabei de criar. Com o nome da minha irmã, eu acabei colocando minha foto. Aí, se você quiser mover ele de lugar, você clica aqui, arrasta. E coloca ele aonde você quiser, aqui nas telas do seu celular. Aí, para ligar, você só vai clicar aqui e automaticamente vai chamar lá no número da pessoa. Sem precisar procurar na lista telefônica. A nossa quarta dica é para você responder e ouvir áudios do WhatsApp ou do Messenger com a tela bloqueada do seu celular. Para quem não sabe, mesmo com a tela bloqueada ali no celular, você consegue responder mensagens do WhatsApp. E até mesmo ouvir áudios. Então, isso é algo que parece bobo. Até uma dica meio simples, mas que depois que você se acostuma a fazer isso no seu dia a dia, é sério, gente. É muito prático. Você não precisa ficar desbloqueando o celular. Te economiza muito tempo, principalmente para quem usa bastante o WhatsApp. E aqui, como eu estou com a tela bloqueada e eu não quero desbloquear com o meu Face ID, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu mandei uma mensagem aqui para mim mesma, do celular do meu marido. E para você conseguir fazer isso, ouvir o áudio ou responder, basta clicar e segurar aqui na mensagem. Olha só a telinha que vai aparecer aí. Você vai conseguir escutar o áudio. Nesse caso, eu mandei um áudio. E aqui embaixo vai ter a barrinha que você pode digitar para você responder e mandar a mensagem. Uma dica muito simples e muito prática. E a nossa quinta e última dica é como você pode compartilhar fotos da galeria do seu celular em formato PDF. Eu que estou sempre tirando fotos, mandando para o pessoal editar thumbnail, para o meu blog, que é terceirizado, também tem uma parceria. Eu uso muito esse recurso e decidi compartilhar, porque eu sei que muitas pessoas, em algum momento, podem precisar compartilhar uma foto que elas não querem que seja editadas, ou para utilizar em um arquivo, ou até mesmo para não perder a qualidade da imagem, da resolução. O passo a passo é muito simples, compartilhando aí agora a tela para vocês. Você vai acessar a galeria do seu celular, vai escolher a foto que você quer compartilhar como PDF. PDF, você vai clicar aqui no símbolo de compartilhar, o primeiro que aparece, e vai rolar aqui até a opção imprimir. Olha só, aqui tem imprimir, vamos clicar. E aqui na pré-visualização, você vai fazer o movimento de pinça com os dedos, abrindo. Então, olha só, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Olha, ele viu que deu uma esbranquiçada na tela. Aí vai ter de novo o botãozinho aqui de compartilhar. Quando a gente clicar em compartilhar, vejam que aqui, ó, na pré-visualização, o documento já está em PDF. Então, o truque aqui é aquele movimento de pinça, assim, abrindo com os dois dedos em cima da foto que estiver aparecendo ali na pré-visualização. E simples assim, você agora escolhe ali, por exemplo, no WhatsApp. Se você quiser compartilhar, você compartilha para o seu contato. E ele vai receber essa imagem em PDF. E essas, então, foram as nossas cinco dicas de hoje que eu selecionei para vocês. Dicas realmente usáveis ali no dia a dia, que eu, pelo menos, uso demais. E que eu quis compartilhar com vocês, que, de repente, pode te ajudar aí também na produtividade do seu dia a dia, utilizando de forma mais eficiente as funções do iFoi. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!